O Hospital Municipal, desde que a UPA inaugurou aqui no município de Tirol e de Moura, houve algumas mudanças. Até mesmo na direção aqui do Hospital Municipal. A gente vai conversar então com a diretora agora, que é Lucilene André, que vai explicar pra gente essas mudanças que ocorreram aqui no Hospital Municipal. Lu, como todo mundo conhece, chama de Lu. O Hospital Municipal, ele houve várias mudanças desde que a UPA aqui inaugurou no município? Sim, ele houve e ainda está passando por muitas mudanças. Mudanças essas que estão muito difíceis, porque a gente ainda está tendo que dividir funcionários, está tendo que passar por readaptação, está tendo que passar informações. Às vezes essas informações estão causando até um mal entendido na população. visto que agora o atendimento de urgência e emergência é na UPA, ainda temos muitos pacientes, muitas pessoas que procuram o hospital e às vezes isso causa um desconforto na população, porque ela chega aqui e não é atendida aqui, tem que ser encaminhada para a UPA. E às vezes fica muito difícil entender o porquê que não pode ser atendido aqui, visto que tem médico. Mas a gente sempre procura explicar para a população que os médicos que nós temos aqui hoje, eles estão trabalhando, cuidando dos pacientes internos. Então por isso que toda urgência, toda emergência é atendida na UPA. Lu, outra situação também foi a sentinela. A sentinela acabou também vindo para uma parte do Hospital Municipal. Isso, sentinela também acabou vindo para uma parte do Hospital. Ainda estamos em processos de adaptação, porque a gente sabe que o sentinela é o atendimento aos pacientes de Covid. Então temos que limitar esses pacientes dentro do ambiente hospitalar, porque senão a gente vai estar causando um grande número de infecção cruzada dentro do Hospital. Então, por isso, também a gente vê que o atendimento não está dentro do 100% que deveria, mas também estamos cuidando para que melhore cada dia. São processos de mudanças que dependem de adaptações e não estamos negando esforços para estar fazendo essas mudanças. Mas a gente pede um pouquinho de colaboração da população, de todos os envolvidos também, porque é um momento muito difícil. Toda a equipe está muito cansada, toda a equipe está muito sobrecarregada e mudanças sempre causam desconforto. Mas estamos fazendo o melhor possível para que essas mudanças aconteçam da melhor forma e que não traga prejuízo à população. Agora, outra pergunta da população é sobre o raio-x, que isso, na verdade, é uma novela antiga, é que esse raio-x às vezes funciona, às vezes não funciona, e a população sempre questiona essa situação. Quanto à questão do raio-x, agora, graças a Deus, ele está funcionando tanto no hospital quanto na UPA. Agora, o que acontece? Com a pandemia, tivemos a perca de dois funcionários, um foi pelo Covid e o outro está afastado por uma deslocação de retina. Então, são dois funcionários a menos no nosso quadro de técnicos de raio-x. E com a abertura da UPA, tivemos que abrir o raio-x, porque não tem sentido um setor de urgência e emergência sem o aparelho de raio-x. Então, para melhor atender a população, como está sendo feito esse atendimento? Todos os atendimentos de raio-x, de emergência ou agendado, está sendo feito na UPA, porque a nossa equipe técnica de raio-x está na UPA 24 horas. Aí vocês vão me perguntar, mas como vai ficar os pacientes que estão internados, que precisa fazer um raio-x? Esses pacientes, de acordo com a necessidade, a gente vai lá na UPA, pega o técnico de raio-x, traz aqui no hospital, faz o raio-x do paciente e leva esse funcionário de volta à UPA. Até mesmo para evitar uma questão de acidente, alguma coisa aconteça no percurso de deslocamento desse paciente. Está difícil? Está. Estamos tentando, a administração, a Secretaria de Saúde está tentando suprir essa necessidade, mas a gente sabe que não é fácil, tem todos os trâmites, então a gente tem que aguardar para que seja solucionada essa situação. Mas já estamos trabalhando para isso. Agora, a população está assistida, tem raio-x, sim. É uma pergunta que quase todos os dias me fazem também, mas está tendo, sim. Na UPA, 24 horas.